Está liberado o contrabando, pelo menos este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça O órgão liberou, você não ouviu errado, liberou o contrabando de até mil maços de cigarro por pessoa Em setembro, a corte decidiu aplicar o princípio da insignificância Para eles, isso permitirá que contrabando de grande porte possam ser reprimidos De acordo com o STJ, o contrabandista só responderá a inquérito se for reincidente Ou seja, ao invés do judiciário pedir ajuda ao legislativo para a criação de leis mais rígidas Faz o exato oposto, facilitando a vida dos bandidos E não é de hoje que querem facilitar o crime com a desculpa de classificar certos delitos como de pequeno porte O PSOL, tinha que ser, possui o PL 4540 de 2021 Esta lei pretende incluir o furto por necessidade e o furto insignificante Onde, neste último, o objeto furtado seria de pequeno valor Bom, se for como já acontece na Califórnia, os comerciantes brasileiros irão à falência No estado americano das Palmeiras, o teto para furto é de 900 dólares O equivalente a 5 mil reais Há vários vídeos circulando na internet de meliantes que adentram esses estabelecimentos E levam, na mão grande, como diz o dito popular, diversos produtos A situação por lá está insustentável E se o caos acontece nos Estados Unidos, país de primeiro mundo Imaginem no Brasil Ao que tudo indica, o judiciário se tornará a longo prazo um grande elefante branco Inútil para a sociedade E o brasileiro, como sempre, é quem ficará a própria sorte